Boa tarde Santa Catarina, 1º de setembro, quinta-feira, e está no ar o Jogo Aberto SC para todo o estado catarinense. Aqui você sabe, até uma hora da tarde, o assunto é apenas um só, o futebol de Santa Catarina. E a gente começa falando hoje sobre a Copa Sul-Americana, tem torcida no estado que está feliz, a beça, outra, claro, chateada, triste, cabisbaixa, e a torcida que está feliz da vida é da Chape, que venceu o Cuiabá por 3x1 ontem e está na terceira fase da Copa Sul-Americana, aguarda agora por Lanús ou Independente, ambos da Argentina. Já o Figueira não conseguiu, com um jogador a menos, sofreu três golaços do Mengão, Flamengo 3, Figueirense 1. E a gente vai dar uma olhada como é que foi esse jogo primeiro lá na Arena Condá, onde brilhou mais uma vez a estrela de adivinha quem, adivinha quem, não tinha quem, mas tinha Bruno Paul Rangel. A água já caía em Chapecó, mas o balde de água fria no torcedor da Chape veio aos 23 no primeiro tempo. Douglas Menges, no cabeceio difícil, aumentou a vantagem do Cuiabá, que já tinha vencido o primeiro jogo por 1x0. A Chape não se encontrava no primeiro tempo. Passes errados e nervosismo pela necessidade de fazer três gols para passar de fase. No segundo tempo, parecia que ia piorar. O Cuiabá continuava em cima. Olha só o gol que o Juva perdeu. Até que aos 21 do segundo tempo, um lampejo de esperança. Arthur Maia bateu falta na trave e no rebote, Lucas Gomes de cabeça fez 1x1. Faltavam dois gols para a classificação. E quando a bola de Ailton Canela bateu nas duas traves, o cara do gol estava lá para fazer. Bruno Rangel, 2x1 para a Chape. Agora só faltava mais um. E o maior artilheiro da história da Chapecoense tinha que decidir. Dêner cruzou e Bruno Rangel garantiu a vaga do Verdão nas oitavas. A Chape agora pega o vencedor do confronto argentino entre Independiente ou Lanús. Jogo de catimba, né? Argentina é um jogo catimbado, jogo difícil também, né? Vai ser um jogo mais pegado do que esse, né? Os argentinos sabem jogar esse tipo de competição e a gente espera o jogo truncado, né? Esperamos fazer um bom jogo lá e trazer a decisão para aqui, né? Pois é, levando a decisão para a Arena Condá, a gente sabe da força da Chape. E eu convido para o torcedor Verdão participar conosco, lá do Verdão do Oeste, no nosso WhatsApp. 48, 9, 1, 3, 5, 80, 63. Lembrando que Lanús e Independiente ainda vão jogar na semana que vem. Polivalente esse jogo acontece. Aí sai sim a definição de quem será o próximo adversário da Chape. Que mais uma vez garante classificação na fase internacional da Sul-Americana. Que momento vive a Chapecoense? Que situação maravilhosa para o futebol catarinense representado pela Chapecoense. na próxima fase, a terceira fase da Copa Sul-Americana. Jogo difícil, complicado, falei ontem aqui sobre isso. Apostava mais na Chapecoense do que no Figueirense para a próxima fase. E quando o Cuiabá fez 1x0, realmente a coisa complicou. A possibilidade da marcação de segundo gol, o cara a cara com o goleiro, deixou ainda mais intranquilo a Chapecoense. Que mesmo assim foi buscar. Chapecoense vence por 3x1, uma virada histórica contra o Cuiabá, que vendeu muito caro. Justamente essa questão de conseguir chegar à próxima fase. Chapecoense pelo grupo que tem, pela situação criada, e principalmente pelo momento que vive a Chapecoense. Dentro do Campeonato Brasileiro, tão difícil, tão complicado, Chapecoense se mantém até com certa tranquilidade. E agora, por passar para a próxima fase, esse lance aí, os torcedores do Cuiabá vão relembrar a vida inteira, pode ter certeza. Porque era um lance que poderia dar a vitória para a equipe de Chapecó. Você vê que o jogador tinha a total possibilidade, a facilidade para fazer o gol, acabou não conseguindo. E aí, veio a virada histórica e heróica da Chapecoense, 3x1 para cima do Cuiabá. Chapecoense que volta a jogar agora, só no Campeonato Brasileiro. Porém, na outra quarta-feira, dia 7 de setembro, o jogo vai acontecer à tarde. É contra o Santa Cruz, lá no Recife. Santinha, que também classificou ontem, vencendo o Esporte, 1x0, na Copa Sul-Americana, também passa para a fase internacional. Uma competição diferente da outra. Porém, o técnico Doriva finalmente conseguiu vencer por lá. E tem um detalhe, é uma competição que chama torcedor. O torcedor quer viver a Sul-Americana. Ele, no momento inicial, nessa primeira fase, ele não se apresenta tanto. Mas quando você chega à fase internacional, o torcedor começa a comparecer. Aí ele quer ver o seu time brilhar, ele quer ver o seu time com força. Até porque são adversários da Cruz, como vale para a Chapecoense, que em torneios internacionais não conseguem chegar tão facilmente. Tem um detalhe agora, né? O técnico Caio Júnior vai ter um tempo aí para trabalhar. Até a próxima quarta-feira, uma semana, onde ele consegue arrumar um pouco mais a Chape. Está de boa no Campeonato Brasileiro, mas beliscar lá um bom resultado não é de todo ruim. O técnico Doriva, que deve ter o grafite, apesar de ontem ele deu uma pancada na cabeça muito forte, o atacante, e o principal nome do Santinha, deu uma pancada forte na cabeça, mas não deve preocupar. Mas tem até quarta-feira também, para trabalhar, para recuperar, vai ser um grande jogo. O Santa Cruz está precisando disso no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tem um resultado muito amargo, a derrota 3x1 em casa para o Flamengo, que jogou muito na Arena Condá. Muito bem, então, rapaziada. Agora vamos falar do Figueira. Nossa, ontem o Polivalente já falava aqui, né? Que acreditava mais na vitória da Chape, na classificação da Chape, na verdade, a próxima fase da Copa Sul-Americana, do que propriamente Figueirense. E o Furacão do Estreio pegou um mengão inspiradíssimo, os caras só marcaram um golaço, o Diego comendo a bola, não deu para o Furacão. Jogando com a vantagem da vitória por 4x2 na primeira partida, o Figueira logo abriu o placar. Rafael Silva dividiu três vezes até tocar no cantinho do goleiro Muralha. Mas ainda era muito cedo para essa provocação na comemoração, porque aí começaram os golaços. Everton tabelou com o Gabriel e deu um toquinho para encobrir Gatito Fernandes. Ainda no primeiro tempo, Jorge tirou o ferrugem, limpou o Pedroso e acertou um belo chute. Flamengo 2x1. Já no segundo tempo, com um jogador a mais e precisando de apenas um gol, foi questão de tempo. Fernandinho passou entre Pedroso e Hermel e encheu o pé, sem chances para o Gatito. Fim de jogo, Flamengo 3, Figueirense 1 e o Furacão eliminado da Sul-Americana. O gol de classificação do Flamengo foi do Fernandinho. O primeiro gol dele com a camisa do Mengão foi justamente o gol da eliminação do Figueirense, que sofreu muito polivalente. Daquilo que a gente já falou lá na quinta-feira passada, que foi o segundo gol do Flamengo aqui no Starpelli. Sem dúvida alguma, e com outro detalhe. Quando eu falei ontem que a gente estava mais na Chapecoense, que é propriamente no Figueirense, eu imaginei o Figueirense jogando com 11 até o final. Em momento algum imaginei que esse menino aí, o Rafael Silva, fosse fazer a bobagem que fez. Não com relação ao carrinho defensivamente, porque é um local que ele não sabe sequer jogar. Ali seria o amarelo. Mas a bobagem, justamente na comemoração, quando levou a mão ao pescoço, quando cantou, viraram a camisa, mas aqui ó, jogava no Vasco. Mas só pra explicar o contexto, que eu também discordo. Acho que tá errado. Acho que tá errado. O cara joga no Figueirense hoje. Mas ele fez a mesma comemoração no Vasco que o Flamengo, saiu fazendo essa mesma comemoração. Só que agora vem as camisas do Figueira, né, filho? Joga pelo Figueira, não joga pelo Vasco. E aí nessa bobagem, como o tamanho do mundo, ele tomou um cartão amarelo. E esse amarelo acabou precificando por quê? Porque ele não sabe jogar defensivamente. Tava pedindo pra sair do gramado. Já sentiu que a barra tava pesando demais pra cima dele. E aí, no momento que ia ser feita a alteração, que Hermel já tava na beira do gramado, o senhor Rafael acaba sendo expulso. Precicou o Figueirense. Se o Figueirense ficasse com 11, estaria classificado hoje? Não sei se estaria. Eu já com 11 apostava que o Flamengo iria buscar a sua classificação. O que aconteceu? A situação envolvendo esse Figueirense, esse menino Rafael Silva, que no final do jogo teve o coragem de dizer o seguinte, põe na minha conta. Que conta? Que conta? Qual é o crédito que ele tem com o torcedor de Figueirense? O que ele fez até agora pelo Figueirense, pra dizer o seguinte, põe na minha conta. O Figueirense não perdeu só a classificação pra próxima fase da Sul-Americana. O que é que Figueirense perdeu nesse jogo? A possibilidade de reaproximação com o seu torcedor. Quando nós dissemos aqui que uma fase internacional de Sul-Americana faz com que o torcedor venha pro estádio, essa expulsão, essa desclassificação, acaba tirando a possibilidade de reaproximação com o torcedor. Um fato lamentável, sem dúvida alguma, é o que fez o Rafael Silva. Não pode colocar só na conta dele. Figueirense provavelmente iria brigar pela classificação de uma outra forma. Um gramado pesado no final, foi molhado demais, e aí o segundo tempo Figueirense com homem a menos, até lutou, até buscou. Mas foram golaços, golaços que aconteceram do Flamengo desclassificando o Figueirense. O Flamengo jogou uma barbaridade, o Flamengo jogou muito. O Figueirense praticamente não viu a cor da bola. Foi um time acuado durante a maior parte do tempo. Mas um time que foi guerreiro, viu? Com exceção desse moço aí, que deixou o time na mão, foi um time guerreiro, que brigou, que lutou, que buscou. E um time que agora tem que pensar só em brasileiro. Infelizmente, não existe mais a possibilidade de reaproximação do torcedor com o Figueirense com relação ao torneio internacional. Pois é, mais uma vez fica pelo meio do caminho o sonho do Figueira de disputar pela primeira vez uma competição oficial no exterior. Aquela imagem que você viu ali da expulsão do Rafael Silva, imagem que está rodando na internet. A galera está pegando no pé demais o Rafael Silva por esse motivo. A torcida do Figueira concorda muito com você, viu? Nas redes sociais dizendo o seguinte, tem que pôr na conta dele, mas não eles, bota na minha conta. Não, não é na conta dele, não. Tem que tirar da conta dele esse valor. Na verdade, o jogador tem que ser multado. Quando chegaram a Florianópolis, ele poderia vir primeiro de ônibus. Na volta, né? Não precisa vir de avião. Pode ser. E quando chegaram a Florianópolis, ele tem que ser multado. É assim, foi inconsequente demais ao comemorar o gol do Rafael. Tanto é que o Jorginho Figueirense tentaram fazer com que ele parasse com a comemoração naquele sentido e ele insistiu. E aí, na sua insistência, nessa bobagem que ele fez depois de falta, fazendo a falta, que ele ganhou o segundo amarelo e a expulsão. Então, o problema não é o segundo amarelo. O problema foi o primeiro amarelo. É. A burrada que o jogador fez. Pois é, exatamente. Lembrando, o próximo jogo do Figueirense é nesse fim de semana. Apesar da gente ter uma brecha aí do Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueira já volta a campo nesse fim de semana. Vai jogar contra a equipe do Fluminense, que ontem empatou com o Corinthians, 1x1 pela Copa do Brasil. Um adversário qualificado, que está na parte de cima da tabela. É o oitavo colocado Fluminense, que tem o Wellington jogando muita bola. Só lembrando que é jogo atrasado, né? Dá uma décima oitava rodada. E aí, o que acontece? O Fluminense está pensando em chegar lá em cima. E o Figueirense tem a chance de sair da zona de rebaixamento. O jogo vai ser difícil. O Fluminense está machucado. Perdeu 2x0 para o Palmeiras. Jogando pelo Brasileiro em casa. É. Empatou o Corinthians em casa. E quem pode pagar essa conta é o Figueirense. Mas aí vai ter que jogar mais. Espero que volte de Carlos, que volte Lins, para que o Figueirense tenha mais capacidade de apresentar o bom futebol. Esse Fluminense em casa, entre aspas, que é no Edson Passos, lá em Mesquita. Passou a ser a casa do Fluminense. Vai ser o Maracanã. Não, vai ser. Deus sabe quando o Maracanã vai ser entregue dia 31 de outubro. Aliás, no final, no último dia do mês de outubro. Então, se isso vai acontecer, a casa do Fluminense é Edson Passos. É, no momento está lá locado, localizado lá. Mas a casa do Fluminense nunca foi o Edson Passos. Então também não é o Maracanã, porque o Fluminense, na verdade, não tem casa. Mas vai assumir o Maracanã junto com o Flamengo. Aí passa a ser outra história. Quando assumir, passa a ser outra história. Até porque a casa, o Edson Passos pertence ao América. Se o Fluminense jogasse em Cariacica, eu diria que o Fluminense não estaria jogando em casa. Certo? Porque é um outro estado. Mas a casa que o Fluminense mandava nos seus jogos, agora, com o Botafogo. O Botafogo não está jogando no Engenhão. A casa do Botafogo passou a ser estado da Portuguesa. E a casa do Fluminense passou a ser Edson Passos. Mas quem foi que reformou Edson Passos? Não, quem foi que reformou Edson Passos? Foi o Fluminense. Então. Mas o Edson Passos é do América. Não, o estado, a Arena Botafogo é do América. A casa são dos caras, né? A casa não é do Botafogo, a casa não é do Fluminense. A Arena Botafogo não é do América? E aquilo não pode ser chamado de Arena. Aquilo que é a essência é Portuguesa Carioca. Exatamente. A Portuguesa Carioca é a que é a dona da casa. Entendeu? Só cedeu. Fluminense está mandando todos os seus jogos de Edson Passos. Então passou a ser a casa dele. Bem, aí isso é diferente. A casa do Fluminense foi o Edson Passos, o dia do América. Quem foi que reformou? Foi o Fluminense. Então. Mas o que que tem? Eu faço uma reforma na tua casa, vou lá e vou morar? Olha só, peraí, eu vou fazer uma reforma na tua casa. Tu não vai fazer uma reforma na minha casa. É. Tu não é burro. Não, mas peraí. Nem o dirigente do Fluminense é. Quem ganhou a mega-cena? Nem o dirigente do Fluminense. Vou dar uma reforma na tua casa, essa é a minha casa agora. Se eu ganhar, eu vou cobrar. Pode cobrar. Tá bom. E eu quero a casa pra mim. Vixe, a senhora. Ninguém faz reforma na casa do Fluminense. Que graça. Ah, não. Vamos nessa. Então, passando nosso WhatsApp, rapaziada, que interage conosco. 489135. Depois dessa discussão altamente produtiva. Boa tarde. Gostaria de saber de vocês se foi justa a expulsão do jogador do Figueirense. Que, na minha opinião, foi solada do jogador do Flamengo. É o Lorival Gonçalves de Itajaí, Claudio. E aí? Lorival, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Justíssimo, Lorival. O problema não foi aquele lance. Ele é um lance pra amarelo, normal. A expulsão aconteceu porque ele já tinha amarelo no primeiro lance. De muita bobagem do Atlético. Ah, a rapaziada também tá dando parabéns pra Chapecoense pela grande vitória. Ah, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa por aí? Vocês viram falar que o segundo gol da Chapecoense tava impedido. O rapaziada tá reclamando muito do segundo gol da Chape. E realmente eu não tinha notado. Como eu fiz o jogo, eu narrei o jogo do Figueirense, não acompanhei de perto o Chapecoense. Viu os melhores lances. Na bande nacional já chamou a atenção. Realmente o gol do Bruno Rangel tava impedido. E tá vendo aí, ó. Tá vendo aquela reclamação que eu falei do Caio Júnior? Eu não vi o Caio Júnior no final do jogo dizer o seguinte. Olha, apesar do gol impedido, a Chapecoense classificou. É verdade, me lembrado. Felipe Batiston, também de Itajaí. Obrigado Itajaí pela audiência, hein. Importante vitória, falando da Chape. Não só pela classificação pra próxima fase, mas também pra voltar a confiança e seguir em frente no Brasileirão. Falei, ô Chape. O melhor de Santa Catarina. É o melhor time de Santa Catarina, não tenha dúvida. A derrota pro Flamengo é porque é um Flamengo que foi brigando pelo título. Porque quando o Flamengo voltar pra casa dele, que é o Maracanã, aí vai conseguir, quem sabe, brigar ainda mais forte por esse título nacional, hein. O Flamengo tá jogando muito, se é Ricardo, fazendo um belíssimo trabalho. E o fim do Flamengo se encontrou. A gente vai pra uma rápida parada depois do intervalo. O assunto por aqui é do aniversariante do dia. O Havaí, já já a gente vai dar os parabéns de forma mais tranquila. E também vamos falar de Jack e Criciúma. Sai daí não que a gente volta já já. Felicidade pra trabalhar. Esse é o efeito da vitória suada contra o Luberdense. O time do norte do estado ainda não perdeu. E conquistou cinco dos nove pontos disputados. Que é uma boa oportunidade pra começar a jogar, pra mostrar meu trabalho. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Faltam agora doze minutos para uma hora da tarde. Deixa eu mandar aqui, ó. Parabéns pra instituição Havaí Futebol Clube. Noventa e três anos de história. Vamos pensando hoje, dia primeiro de setembro. Uma história magnífica. História com grandes nomes. Tanto na presidência, doutor João Nilson Zunino, a família Basto, a família Cavalazzi. Jogadores, o Marquinhos, o mais recente. A Dilson Heleno também, o mais recente. Zenon, enfim. Uma série de craques que já passaram, já vestiram a camisa do Havaí. Salzinho, né? A gente não viu jogar, mas sabe. Tem uma história tão importante dentro do Havaí. O próprio Evandro Iluminado, lembra aqui o Mu. E aí, Polivalente, noventa e três anos de muita história desse Havaí Futebol Clube. O torcedor tem muito a comemorar. Porque o Havaí que foi criado como independente, depois passou a ser Havaí com um H, com um Y. Hoje é o Havaí conhecido. Eu acompanhei o crescimento do Havaí. Esse Havaí cresceu tanto a partir de uma conquista de uma série C de campeonato brasileiro. Esse Havaí que fez da sua casa um estádio belíssimo, um estádio moderno. Esse Havaí que está levando o seu torcedor ao estádio, sempre acreditando, sempre com muita garra, sempre com muita força. A garra e a força foi sempre o carimbo do Havaí quando entra em campo. Isso é muito importante. Esse Havaí que o torcedor conhece. É esse Havaí que pode crescer ainda mais. Não imaginar uma briga hoje como luta hoje. Esse Havaí está realmente de parabéns. A partir de uma conquista de 100 de campeonato brasileiro, foi um time que cresceu de forma excepcional. E esse Havaí que tem que voltar a uma primeira divisão de futebol brasileiro. Acredito, não vai ser esse ano. Mas com um trabalho muito planejado, muito bem montado, isso pode acontecer logo. E o técnico Claudinei Oliveira fez um pedido pra lá de especial, pra rapaziada Havaí, colocar o pé na forma e mandar bola pra rede. Felicidade pra trabalhar. Esse é o efeito da vitória suada contra o Luberdense. O segundo gol saiu de um jeito esquisito. Mas todo mundo reconheceu que o Havaí fez algo diferente nessa partida. Finalizou mais. Foram 10 finalizações certas. Também não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Isso foi treinado e foi passado pelo Claudinei pra gente. Onde muitas vezes a gente chegava próximo do gol, mas não finalizava e acabava acontecendo o contra-ataque da outra equipe. Então ele pedia pra gente estar chegando próximo ao gol pra estar finalizando. O Leão agora se prepara pra enfrentar o Ceará. Quarto colocado, fora de casa no domingo. É parada duríssima. E Claudinei Oliveira ainda não sabe se vai poder contar com o Marquinhos. Por enquanto, é torcer pra que ele possa estar em campo. Mas paciência acima de tudo. A gente, claro que quer contar com ele nesse jogo de domingo. Ele é um líder dentro de campo, fora de campo. É um cara que faz o nosso time jogar. Mas também se ele achar melhor descansar, a gente tem um jogador aí à altura pra substituir. Tem Jardel, tem os outros meninos aí que dão conta do recado. Muito bem. Vamos dar uma parceria no WhatsApp e a galera do Havaí que está em festa. 93 anos de história sendo completos hoje. Oi, Gustavo. Aqui é o Emerson Melodia, bairro Sacrande. Queria desejar felicidades ao Leão. 93 anos de história e abraços. Grande abraço pra você, Emerson Melodia. Claudinei Miranda. O Havaí que agora já joga nesse fim de semana. O jogo é domingo, é contra o Ceará. Que na última partida teve um 2x2 para o lado de Goianiense. Cumbiu, marcando duas vezes. Atacante que todo mundo conhece, né? E a mobilização do Ceará está muito forte pra poder lotar o estádio nesse domingo. Até porque o Ceará entende que esse é o momento de ter recurso financeiro pra poder deixar em dia o salário do Ceará que está em dia. E estando em dia, o presidente está fazendo muita força pra que isso continue. Ele entende que essa arrancada do Ceará pra chegar na primeira divisão do futebol brasileiro depende de salários em dia. E por isso mesmo, está mobilizando todo o seu torcedor pra lotar o estádio contra o Havaí. Jogo dificílimo, perigoso, complicado. O Havaí vai ter que ser muito aplicado. Jogar muito mais do que jogo do Leverdense pra trazer um bom resultado. O João do Cibino, ele é lá de São José. Gostaria de saber do Claudio Onir Miranda se o Havaí está no caminho certo. Você vê coisas boas pro Leão daqui pra frente, Claudio Onir? A contratação do Claudinei Oliveira achei excelente. A volta do Marquinhos é excepcional. Marquinhos, infelizmente, não deve estar no próximo jogo. Está no caminho certo, é um trabalho de manutenção que tem que fazer no Havaí. Tem que botar a cabeça justamente nesse ponto. Focar nesse ponto. Se algo novo pode vir lá no final do campeonato é outra história. Mas o trabalho do Havaí é de manutenção da Série B no Campeonato Brasileiro. Lembrando, Ceará, o próximo adversário do Havaí, é o quarto colocado. Mais uma vez a gente reforça. O torcedor não está acostumado. O jogo do Leão é domingo, seis e meia da tarde, lá no Castelão, em Fortaleza. Vamos para uma rápida parada depois do intervalo. Assuntos por aqui, Criciúme e Joinville. Saia daí não que a gente volta aí. Já, já. Muito bem, rapaziada. Olha só, e o Joinville, hein, se apega na campanha do retorno para conseguir de vez fugir da zona de rebaixamento. Porque, é verdade, no retorno, por enquanto, o Jeque está de boa. O empate em um a um contra o Bahia dentro de casa não era o que o torcedor do Joinville queria. Muito por conta da posição do Jeque na classificação. Mas, para o elenco do Coelho, o ponto conquistado contra um dos times que deve brigar pelo acesso pode ajudar lá na frente. Claro que a gente busca sempre, ainda mais jogando dentro de casa. Mas, acredito que, ao decorrer das circunstâncias, foi um bom resultado, que a gente segue invicto aí no retorno e é mais um passo importante a ser dado. A campanha do Joinville desde o início do segundo turno tem sido muito boa. O time do Norte do Estado ainda não perdeu e conquistou cinco dos nove pontos disputados. Muito disso é acreditado ao trabalho do técnico Lisca, que conseguiu unir e passar confiança ao elenco. O grupo está bem fechado. Acredito que todos estão em busca desse objetivo de tirar o Joinville o quanto antes dessa situação que incomoda a todos nós. Mas temos total condições. Falar agora do Criciúma, um brasileiro chileno. O que é isso? Brasileiro chileno? Pois é, é isso mesmo. Chegou por lá e o Lucas vai explicar porque, de fato, ele é um brasileiro chileno. Acredite ou não, Paulo César Magalhães, novo reforço para a lateral direita do Tigre, é brasileiro. O Inter não estava jogando, tendo oportunidade, e aqui é uma boa oportunidade para começar a jogar, para mostrar meu trabalho, para que a gente conheça como um jogo e tratar, o mais importante, de ajudar a equipe. Ele é natural de Porto Alegre, mas viveu a maior parte da vida no Chile, tem dupla nacionalidade. Com 26 anos, se destacou por jogar a Libertadores pela Universidade de Chile no ano passado e foi para o Inter, mas estava com pouco espaço por lá. Foi emprestado ao Criciúma até o fim da Série B e vai ter tempo para conhecer bem o Tigre, porque, por enquanto, não parece saber muito sobre a nova casa. A verdade é que não conhecia muito, agora eu cheguei e, com tudo que tem aqui, eu fiquei impressionado. As coisas, o UCT é muito legal, bom, tem muitas coisas boas. Ontem vi a equipe, já são dois jogos que eu vejo ele, ontem foi um jogo bom, inteligente, que a gente não conseguiu ganhar, eu queria ser muito feliz, porque aqui eu acho que vai acontecer uma coisa melhor. É, rapaziada, o Criciúma precisa se ajustar, será que o Paulo César Magalhães, que é brasileiro, chileno, vai dar jeito? Vamos esperar para ver, né? Vamos ver o que pode fazer o Paulo César Magalhães. O Criciúma, que está remontando o seu time, isso é muito ruim, numa reta final do Série B. O William Magrão, do Série B, não joga a próxima partida, o que é uma ótima notícia, porque ele estava comandando meio de campo por lá. Adversários dificílimos, os catarinenses, nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos que pontuar, principalmente o Joinville, situação dificílima, o Havaí, que joga fora de casa, contra o Ceará, muito forte, e o Criciúma, voltando para casa, não pode decepcionar demais. É Londrina, para o Joinville vai ser dureza. Valeu, Paulo Valente, grande abraço, jogo aberto, esse dia hoje fica por aqui, para você, e uma ótima tarde. Lembrando, a gente volta amanhã, ao meio de meia. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente.